Lembro de uma vez, eu não esqueço isso, eu tava no shopping em uma das cidades, que era a cidade do Maurílio, e ele morava lá, eu morei lá e lá a gente se conheceu e fez dúvida. A gente tinha um show na cidade e eu completava, assim, lá era um lugar que a gente era muito forte, que a gente é muito forte. E lá, eu lembro que eu fui no shopping pegar um negócio pra comer, tipo, eu tava no ápice da minha TPM. E aí, tinha uma menina nova de uns, sei lá, uns 13, 14 anos, tipo assim, me encarando muito. E você acha que eu pensei, em algum momento que a menina sabia quem era eu? Nenhum momento eu pensei. E eu tava assim, ó. Encarando de volta. É. Aí, ela olhou... A pessoa que não sabe que é famosa. Ela olhou... Alguém avisa. A Amanda também, ó. A Amanda do casamento é cego. Aí, ela olhou, olhou pra mim, assim, aí eu quase que fiz, tipo... Como é que é, doida? Eu me trocando com a menina de 13 anos, gente. E eu, assim, ó, me cegarada de TPM que eu tava. Aí, eu falei, nossa. Aí, eu desmontei a cara na hora, eu falei... Abriu um sorriso. Aí, eu, na hora que eu já quebrei o semblante, ela já... Tirei uma foto comigo e falei, puta que pariu. Tipo assim, eu só tava, tipo assim, eu tava no meu mundo, eu só tava super... Sabe, aquele momento da TPM que você tá... Tava olhando por quê? Sim. Ele falou, oi, Luísa. Como é que você sabe meu nome? É. Tá me perseguindo? É, é isso mesmo. Oxi. Não, eu adoro suas músicas. É. Que música, garota? Que música? Eu nem canto. Não dá. Não, mas é verdade, assim, é muito doido, né? Eu acho esse lance das pessoas se conhecerem é o mais doido pra mim do mundo, é isso. Das pessoas... Se conhecerem. Sim. Da fama em si. É, é que às vezes a gente tem, eu tenho muito essa visão, né? É, assim, eu tenho uma visão clara das coisas, que é, eu sei que tem gente com uma notoriedade muito maior, né? Do que eu, pessoas com notoriedade menores do que eu. Então, eu não consigo avaliar exatamente. Você não fica pensando sobre isso. Então, é... Às vezes eu tô muito num momento meu, assim, é... E eu chego nos lugares e aí, tipo, a galera dá aquela comentada, aquela olhada. E aí eu tenho essa dificuldade, assim. De associar que... Sim. Que essa é a sua vida. É, é muito doido, né? É muito doido isso mesmo. É muito doido. Às vezes a gente se olha de fora. Diversas vezes eu me pego olhando de fora do cenário, assim, eu falo, mano, isso tá acontecendo? É.